Música E como é que está o Jiu Jitsu lá no Ceará? Hoje o Ceará vem com uma força tremenda, com o professor Sazinho que está puxando os trens, está instigando a galera e os faixas pretas, Daniel Beleza e Daniel Ferraz também estão motivando e para que os nossos Jiu Jitsu cresçam cada vez mais, criando nosso espaço, para ficar a nível mundial mesmo. E como é que estão os campeonatos lá? Os campeonatos estão muito bem organizados, a Federação Jiu Jitsu Olímpico está trabalhando bastante na organização, em busca de patrocínio, divulgação, porque o Ceará está bem. Sim, brevemente vai lá e o Norte 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 é para lá. E outra coisa, patrocínio é uma coisa difícil, né? E vir para o mundo de arte, para o Brasil, sempre é uma coisa muito cara. Você está recebendo força de alguém lá do Estado do Ceará? Sim, a Secretaria de Esporte, a Sérgio Juv, a Sérgio Juv está me patroçando com a Bolsa Acleta do município e a Prefeitura de Sobral que vem custando as passagens, me dando maior força e algumas empresas lá de Sobral mesmo, local, estão me ajudando bastante nessas viagens, nessas despesas. São muitos, viu? Caio Magalhães foi campeão no pesado, daqui a pouquinho ele vai ter que fazer a luta do absoluto, vão estar acompanhando aqui. E Caio, valeu por ter conversado com a gente, volta, manda a notícia, tá bom? Quer dar um recado lá para a galera do Ceará? Quer dar um recado que o Jiu Jitsu do Ceará está crescendo bastante e que vocês podem esperar que a gente vai dar o que falar ainda, viu? Pode esperar. Falou, esse foi Caio Magalhães. Valeu, mano, obrigado. Obrigado.